Bem pessoal, sejam bem-vindos aqui ao meu podcast hoje, com um momento muito especial, entrevistando Roberta com Roberta de co-host. Olha que coisa louca, a gente acabou de montar essa configuração aqui, para a gente fazer essa entrevista maravilhosa com a Roberta, com o apoio da Roberta, Roberta Carbonari e Roberta Lara. Roberta, é contigo. Olha só, é uma honra estar aqui com você, meu amigo, principalmente com essa convidada que eu tive a honra de conhecer em uma aula do Einstein. E eu entrei para dar aula e eu falei, tem alguma nutricionista aqui? E ela levantou a mão, falei, eu vou sair, ela dá aula, vocês continuam com ela. E é muito incrível poder estar aqui do seu lado hoje, de verdade, eu te admiro muito. E eu falei até para o Val, a gente estava combinando, né, antes de começar, como que a gente apresenta a Roberta. A gente falou, bom, o podcast inteiro vai ser a apresentação da Roberta, né, porque a história dela é tão longa e tão incrível que é uma honra para mim, tenho certeza que para o Val também ter você aqui. Incrível. A honra é toda minha, porque são dois profissionais que eu amo de paixão, porque eu já estou em uma fase, assim, sou um pouco mais velha, e aí, é, e eu olho, assim, a gente já tem aquela coisa que você não vê só o lado profissional. Você vê o que é a entrega da pessoa, o que é a alma da pessoa. Então, para mim, é um enorme prazer estar com o Valentim, que eu já chamo de amigo, que é um cara incrível. E com você, Roberta, que também, desde o primeiro momento, houve uma afinidade muito grande, e não só pelo nome. É um prazer. Também pelo nome. É, também. Então, Roberta, eu puxo a primeira pergunta falando sobre a sua relação com o tempo. A gente está numa fase onde a gente vive uma geração onde tudo é muito imediato, né? E a gente não passa pela aprovação do tempo. Eu acho que o tempo, o mesmo poder que ele tem de resolver muitas questões, ele tem um poder incomparável de tirar do jogo quem não foi feito para aquele jogo. Ele não deixa você, ele é implacável com isso. O tempo, ele realmente te tira, não adianta você se esforçar, não adianta você... Não existe uma estratégia para vencer o tempo. Ele é sempre mais forte. E aí, você venceu o tempo. São 30 anos de carreira, é isso? A gente pode até dizer que é mais, né? Porque se eu pensar no momento que eu escolhi nutrição, a gente já pode começar a pensar aí praticamente em 40 anos. A primeira pergunta vai ser como, ela é bem aberta, fica à vontade para você colocar o que está aí, como que você venceu a força mais poderosa do universo, que é o tempo? Eu acho que é o seguinte, você falou uma coisa que eu acho que é importante a gente entender, que o tempo é inexorável. Ele é inexorável. Só que a minha relação com o tempo, ela é muito amistosa. Ela é muito do bem, né? E sempre eu fui programando a minha vida com metas e objetivos e tendo, inclusive, compaixão pelos meus objetivos e entendendo que o tempo é senhor de todas as coisas. Eu não esquecia o meu objetivo, a minha meta, mas eu entendia que poderiam haver momentos onde as coisas poderiam mudar um pouco do curso. Porém, estava ali. A meta nunca saiu dali. E uma coisa muito legal com o tempo, é que eu acho que o lado vanguarda, ele também foi muito importante para mim. Por isso que o tempo correu ao meu favor. Olha só o que eu quero te dizer, Valentim e Roberta. Eu entrei na faculdade em 1982. Me formei em 86, no dia da minha formatura, eu já estava com a minha residência, eu sabia. Eu tinha passado nas três residências que eu queria, eu queria fazer USP Ribeirão Preto. Naquele momento eu falei, eu quero um espaço gourmet. Pensa. Nossa, a gente não tinha a nutrição dessa forma nessa época. De maneira nenhuma. A gente colocou e pontuar isso aqui, né? Porque era, fiz nutrição ou eu vou para a humanidade de alimentação e nutrição ou eu vou para o hospital. Exatamente. E sabe o que foi legal, Roberta? Foi um professor que entrou na sala, minha faculdade foi feita em Bauru, e ele foi dar aula de fisiopatologia da nutrição. Quando eu vi aquilo, eu falei, eu quero fazer isso. Que legal. Eu quero fazer nutrição clínica, que era horripilante, as pessoas tinham medo, era isso, tá? Era isso. Então, você tinha que vencer a barreira de que o nutricionista não ia falar só para se comer verduras e nem frutas, é muito mais do que isso. E aí, quando eu vislumbrei aquilo, eu falei, é a oportunidade. Então, acho que a palavra-chave da pergunta que você me fez é, nunca coloque sua intuição de lado e nem as oportunidades. Elas são valiosíssimas. E ao longo do tempo, são muitas. Que legal, hein? É isso. Roberta, o que você faz de paralelo com a tua jornada? Essa jornada de vencer o tempo. Porque é uma coisa também interessante em toda a sua trajetória, para quem está um pouco próximo, mais próximo a você, ver que as suas relações são relações de anos, de muitos anos. Você conserva suas relações, tanto com o seu casamento, seu marido você conhece há muitos anos, seus amigos mais próximos, como é que você lida com isso aí, com o tempo? E depois você já pode jogar uma outra pergunta aqui para a Roberta. Eu só queria aproveitar, porque o tempo também marca muito a sua trajetória. É, eu acho que a habilidade que eu precisei aprender ao longo do tempo, foi que eu não poderia deixar embora justamente o que me constrói e o que me fortalece. E eu acho que isso foi muito importante, não só na minha vida pessoal, como na minha vida profissional. Ah, eu venho de uma outra profissão. Eu me formei em 93, 90, não, eu já perdi a conta. Ela falou em 1982, eu já me formei aos 23 anos, né, em administração e marketing. E fui totalmente para essa área, né, trabalhava já em uma empresa nessa área, me posicionei na faculdade justamente porque eu já tinha um cargo que me levava para isso. E eu sabia que aquilo não era o que eu queria fazer para o resto da vida. Eu sabia que aquilo era o que eu precisava fazer naquele momento, pela oportunidade que me foi dada naquele tempo. e que aquilo podia me trazer enormes possibilidades. E eu sempre pensava, por saber disso, tão jovem, eu pensava, o que disso tudo que eu estou aprendendo vai ficar e tem que ficar? O que eu não posso deixar embora? O que tem que ficar dentro de mim para eu aplicar para sempre? E foi assim tudo que eu fiz. Quando eu fui comissária de voo, quando eu fiz a minha faculdade de administração e marketing, eu tinha ao longo dos 13 anos que eu trabalhei totalmente nessa área e depois quando eu comecei a empreender na área da saúde e finalmente ingressei na faculdade, porque eu entendia que é uma área que a gente não tem como dar opinião se a gente não mergulhar mesmo na área, né, e a gente não vai construir sem conhecimento. É uma área que conhecimento, inclusive, ao longo do tempo que a gente mais fez, acredito que qualquer um de nós foi estudar, né, ao longo de todo esse tempo. Então, eu percebi muito cedo que o tempo ia passar e que se eu conseguisse construir ao longo desse tempo as bases que jamais sairiam da minha vida, os pilares que ficariam para sempre, o meu amor, né, o meu conhecimento, o que eu trazia de comissária, né, do aprendizado em servir e o quanto servir era nobre e transformava a vida de uma pessoa naquele dia para o resto do dia, transformava um voo, transformava um medo e depois a administração, o quanto isso tudo transformou a minha própria vida, a minha própria jornada, né, porque eu não era uma pessoa que me via com enormes possibilidades pela frente. Acabou a escola, agora você vai trabalhar para se sustentar e continuar sustentando sua família. Era essa a questão. Então, aprender a manter o que era muito importante ao longo do tempo, acho que foi uma chave para mim, e aí eu não preciso ficar o tempo inteiro começando do zero, porque eu mantive um monte de coisa que já me constrói bastante, né, e o que foi mais difícil, e isso eu ainda estou aprendendo, é aprender a deixar ir. Isso é o mais difícil para mim, mas eu sei que é importante, porque a gente tem um HD limitado, né, a inteligência artificial não, vai nos ajudar bastante com isso, mas o nosso HD é limitado. Então, muitas coisas, mesmo que eu goste, mesmo que eu acredite, que eu tenha apego, eu tenho que deixar ir. E eu tenho praticado bastante disso. E queria entender, né, quando você fala, bom, eu fui para uma residência, eu não observo hoje as pessoas fazendo muito desse caminho, e eu imagino o quanto uma residência tenha sido importante para você, porque quando eu fui fazer o estágio em nutrição, eu falava, eu quero ir para o hospital, e as pessoas, para quê? Você tem uma clínica? Para que você vai fazer hospital? Imagina, se você tem um estágio em clínica, vai para uma clínica, e eu falava, eu nunca vou ter a chance de aprender na clínica o que eu poderia aprender em um hospital. E me preocupa hoje, aonde as pessoas têm buscado informação e conhecimento e construção na nutrição. A gente vive um tempo em que as pessoas querem muito mais rapidez, eu quero me formar hoje para amanhã, eu estar com 20 mil pacientes, e 30 mil, virar uma autoridade no assunto. Fazer um curso, como virar uma autoridade. Exatamente. E a Roberta me falou, eu cortei tua pergunta e vou te devolver a pergunta, que estava indo muito bem. Desculpa. Pode que achar todo seu. Assim, como virar uma autoridade? A Roberta falou uma coisa fantástica, ela falou, simples, seja uma autoridade. E a gente tem curso hoje, vira uma autoridade em uma semana, eu fico com medo. E uma residência são dois anos. São dois anos, a pergunta que eu faço, você subiria no avião, que o piloto falou, pô, eu fiz um curso aqui de como virar piloto. Durou 15 dias o curso. Em um final de semana, uma grande imersão, porque eu vou embolar a pergunta toda e vou pegar uma fala sua que foi muito interessante para construir um raciocínio do seguinte. Algumas pessoas que avançam no tempo, elas falam, eu vou recomeçar, eu vou começar de novo, eu vou pegar o que eu faço, eu vou mudar de profissão. Você não muda de profissão. não muda de carreira. Roberta Carbonari é modelo, é comissária, é administradora, é a menina que nova, chegou na FedEx, levantou a mão, falou que sabia mexer no Excel, ela não sabia, tá gente? Ela teve que aprender. Então a gente continua sendo, né? Essas coisas que levam a gente para o... Que formam quem nós somos hoje. A gente não deixou de ser. Então por isso, faça boas escolhas no que você vai fazer. Se você for a menina que vai levantar a mão para responder, que sabe mexer no Excel, seja a número um do Excel, seja a número um na aviação, porque isso vai te trazer hoje. Aí eu te devolvo a pergunta para ficar à vontade para a Roberta para falar da residência. E é justamente isso. O que ficou da residência que você fez naquele momento em que você falou eu sei o que eu quero, eu quero essa residência. Aliás, você sim se candidatou a três, né? E você foi para essa residência na USP de Ribeirão. Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu morava em Bauru e logo cedo eu falei para minha mãe, falei mãe, eu não vou ficar aqui. Minha mãe quase, né? Porque eu sabia que eu precisava de algo mais. Quando esse professor chegou, eu acho que tem que falar o nome dele porque é merecido, Júlio Sérgio Marquini, um grande nome junto com o doutor Dutra de Oliveira que todos nós conhecemos. Ele escreveu no meu caderno da faculdade. Ele falou, você é muito boa aluna, você vai fazer um mestrado na capa. Eu tenho esse caderno até hoje. Olha que legal. Ele é simbólico para mim. E aí eu vi que eu falei, não, eu quero fazer nutrição clínica, mas eu quero ser a nutricionista. Eu queria muito ser. E aí eu falei, eu vou começar a buscar. E aí aquela dificuldade toda. Minha mãe, meu pai, eu me levar. Meu avô foi muito importante na minha vida. O meu avô materno foi o cara que me propiciou, me ajudou muito porque éramos irmãos e enfim, tudo era muito mais difícil. E aí me inscrevi, fui buscar. Ribeirão Preto, Unesp Botucatu e o Incor, que eu tenho especialidade em cardiologia, sempre gostei de coração. E aí meu pai foi me levar. A primeira foi aqui em São Paulo. Lotado, Valentim. Aquele anfiteatro tinha um monte de nutricionista e eu falei, nossa, eu estou vindo de Bauru para cá, o pessoal se formou na USP, minha faculdade foi particular. Meu pai falou, não filha, fica firme aí, era o chavão dele. E aí eu prestei, passei nas três em primeiro lugar. É, gente, é mal de Roberta, aquelas que tentam pegar uma carona, né? E aí, deve ser coisa de Roberta. E aí, gente, chegando as datas de saber, eu ia ligar, sei lá, que lugar que eu peguei, de repente tem uma fila, primeiro lugar, meu pai chorando, meu avô chorando e tal. Mas eu tinha, é muito para mim, USP Ribeirão Preto, por quê? Porque era a única residência que eram dois anos e meio. Você queria ficar o máximo que pudesse? Não, eram as duas partes. Entendi. Tinha o serviço de nutrição e dietética, que tinham todos os andares para você fazer dietoterapia, eu queria sair completa. E aí, eu busquei a USP Ribeirão por conta disso. Por que você ficou com medo de ter um monte de gente lá? A mulher que tirou três primeiros lugares? Não, porque eu fui prestar a prova, não sabia que eu ia pegar o primeiro lugar. Ah, o medo foi de encarar a prova. Mas esse medo de chegar ali, de ver aquela quantidade de gente concorrendo com você... Eu acho que foi um medinho, assim, de você olhar e falar, olha o universo aí. Mas se você pensar bem, não fiquei com medo, fui lá, encarei e fiz a prova. Encarou. E lá dentro, tinha uma certeza que ia ser a primeira? Fala a verdade. Coloca pra fora. Tinha aquela certeza, falou, cara, eu vou ali, vou vencer. Ô, Valentim, é assim, ó, eu sou uma pessoa destemida, eu sou muito corajosa. Você sabia que ia ser a primeira? Eu sabia que eu tinha muita chance e que eu não ia ficar mal. Aí pro mundo você falava, pro mundo você falava que não, talvez, imagina, acho que eu passo. Você sabe que eu sempre fui uma pessoa assim, que quando eu tenho um objetivo muito forte, eu não sou muito de falar. Você não falava pras pessoas o que você queria? Não, eu prestei e eu ficava assim, imaginando, né, mas conversava muito com a minha mãe, com o meu avô e com o meu pai e eles me deram um super suporte, um super apoio, porque eles também confiavam. Mas, né, pra eles era coisa, nossa, minha menina vai sair, aquela coisa toda. Mas eu sabia, eu sou uma pessoa muito determinada. Você falou uma coisa importante em relação aos jovens profissionais. Às vezes tem essa coisa de você estar no primeiro degrau e o décimo degrau tá lá e vai meio que baleando e aí tá a pergunta que você me fez lá no começo. Vamos respeitar o tempo? Respeitar o tempo. Vamos respeitar esse tempo. Chegar pronto no próximo degrau é tão importante, né? Porque é muito melhor. E às vezes só o tempo é pronta. Só o tempo é pronta. Legal essa reflexão, chegar inteiro no próximo degrau. Chegar pronto no próximo degrau. Sabe? Porque senão você fica ali cambaleando e escorregando e são muitas cabeçadas e então o tempo te ajuda a dar o melhor norte. Mas calma aí que você falou que você foi pra residência e você falou pro seu professor eu não vou fazer mestrado, mas até onde eu sei você tem mestrado e doutorado. Não, ele escreveu pra mim na época de graduação. E aí você falou não, porque eu vou pra residência eu quero a clínica. Mas aí depois você voltou pra ele, né? Não falei não, não. Ah, você foi atrás. Não falei não, não. Eu falei, fui fazer a residência, fiz a residência. Terminei a residência, me casei e fui pra Itu, né? Porque o meu primeiro esposo é de Itu, aliás, é o meu grande amigo também. Devo muito a ele, um grande idealizador da minha profissão, acreditou. e aí foi pra Itu. Aí voltou de novo aquele bichinho insuportável do quero mais. Eu preciso estudar mais. Mais, eu quero me aprofundar. E aí num congresso de cardiologia eu encontrei um amigo residente de Ribeirão. E aí ele falou, e aí, o que você tá fazendo? Eu falei, eu tô em Itu, tenho uma clínica e tal. Você tem vontade de fazer mais coisas? Eu falei, claro. Você gostaria de fazer um mestrado? Eu falei, claro. só que eu não sabia que ele era o dono da carreira, de uma das cadeiras de cardiologia, lá é na USM. Você é a nova cardiologia? Sim. E aí eu falei, bom, conversa de congresso. De repente, no dia seguinte, vem lá. Vamos fazer o projeto. E aí, fui estudar inglês, fui correr atrás, me preparei, prestei o mestrado, passei. Eu quero voltar na Roberta, empreendedora, que você deixou um, a clínica, você deixou alguns pontos aí no início do nosso bate-papo, que eu quero voltar neles. Década de 80, você falar de uma cozinha gourmet, de um espaço gourmet, você estava muito disruptiva naquela época, você estava totalmente fora da média. Isso é um ponto interessante. Eu queria que você falasse sobre a sua visão sobre essa Roberta empreendedora. Como é que você olha ela, como é que você reflete hoje, anos depois, aquilo foi muito, o que você sentiu ali naquele momento, quando você falou, eu acho que é esse o caminho aqui, você já citou um pouco de intuição. Sim. Volto a dizer, vamos respeitar o tempo. Vamos respeitar o tempo. Quando eu cheguei em Itu, que é a cidade que eu estou até hoje, que para mim é como se fosse também minha cidade natal, pelo carinho que eu tenho, gratidão e tudo mais, quando eu cheguei lá, não tinha nutricionista que fazia nutrição clínica. Não existia. Porque não tinha mesmo. Eu acho que a nutrição clínica também não era uma coisa como é hoje. Hoje todo mundo quer se formar para clínicar. Não, não, gente. Era desbravar mesmo, muito. E aí, o que aconteceu? Tinham dois hospitais. Eu tinha acesso a uma nutricionista que tinha um hospital. E aí, eu não fui de cara construir uma clínica. Isso era 1988. Aí, eu falei, eu preciso ajudar as pessoas a entenderem que o comer é muito mais do que o comer. então, além da dietoterapia no hospital, que foi sendo implantada, eu fui para os órgãos públicos, municipais, e fui criar serviços de saúde. Nossa. Olha que legal. Tá? Diabetes, hipertensão. E aí, eu gostei de aprender a falar cada vez mais, porque nós fazíamos ações educativas para as pessoas carentes que ficavam ali, 80, 60, 70 pessoas esperando a sua vez. e aqui era um campo maravilhoso. E aí, isso foi crescendo. Eu era a única nutricionista de todos os postos. Tínhamos 11 postos quase na época. Foi crescendo, aí foi chamando outras nutricionistas. Então, sempre na minha carreira foi muito isso de desbravar. Pioneerismo, né? Mas enquanto isso, você tinha o seu espaço gourmet? Não. Quando eu entrei na saúde pública, eu falei, eu quero um espaço gourmet. Eu quero um espaço gourmet. E aí, quando foi, olha o tempo. Em 1986, em Itu, serviço de saúde, fui pegando mão de atendimento. Fui entendendo. E aí, em 1996, eu abri a primeira clínica. Dez anos. Dez anos depois. 1996. Um dez anos trabalhando para todo mundo. Da região. Não é Itu? Da região. Tá? Não tinha. Isso é uma reflexão que a gente tem que colocar. As pessoas acham que a vida só tem cinco anos. Ele tem que... É isso. Ele saiu da faculdade e a vida tem cinco anos. Acabou. Não tem... Se ele não fizer tudo em cinco anos, ele... E aí, você levou dez anos para abrir a primeira clínica. Porque não tinha. E eu fui estudando. E aí, eu percebi... E se estabilizando, inclusive, para isso. E se estabilizando. Aí, veio a primeira clínica. Sabe como ela chamava? Como? Pequenininha. Simples. Não é uma ruinha em Itu lá, que é uma ruazinha maravilhosa, que é a Rua Santa Rita. Sou uma devota de Santa Rita. E ali, eu falei, eu quero dar apoio. Centro de Apoio Nutricional. Foi o primeiro nome. Centro de Apoio Nutricional. Nunca mais eu tirei essa palavra da minha mente. O apoio. O acolhimento. se sentir pertencido e fazer o outro se sentir pertencido. Isso é fundamental. E aí, fomos crescendo. Criada na saúde pública, né? Imagina se não ia ser centro de apoio. Centro de apoio. É isso. Acolhimento, né? Pensar no outro. Eu quero continuar nessa clínica. Eu quero continuar falando sobre o empreendedorismo. A primeira clínica. Quais foram os... Eu não posso chamar de erros assim. Mas o que você não faria novamente ali nesse começo? O que você acha que te atrasou um pouco? Que te tomou um pouco de tempo? Se alguém for voltando lá. Se você pudesse hoje voltar e falar Roberto, olha só. Isso aqui não. Isso aqui não. Vai mais por aqui. Nessa primeira clínica. Valentim, talvez a distribuição do meu tempo. A falta de falar. Tempo de novo. Esse podcast vai ter uma ampulheta. Exatamente. Eu ia falar isso agora. O tempo. Porque eu estou te devendo esse presente. Uma ampulheta. Eu vou te dar. E tem mais uma coisa que é um objeto que eu guardo até hoje, Roberta. Eu tinha cinco anos quando eu ganhei. Era um apontador que meu pai fez no Senai. Meu pai trabalhou no Senai muitos anos onde ele me entregou e tinha uma giletezinha. Ele falou assim, filha, isso é uma bifurcação. Nunca mais eu esqueci. Porque para deixar aí são os momentos cruciais de bifurcação. sempre que você escolhe um caminho você deixa outro. Então, gerenciamento do tempo. Porque assim, eu estava entre a saúde pública e eu dividia a saúde pública e o consultório. E aí eu falei, demorei um tempinho, tempo de novo, para falar, não, eu preciso ter uma dedicação exclusiva nisso. Então, eu levei um tempinho para isso. Mas não foi um tempo muito grande, não. foi um ano e meio, mais ou menos dois. Porque eu não tinha certeza. Percebe como é, ela conta o tempo diferente. É surreal. É uma visão muito diferente. A gente vive em uma sociedade de imediatismo. Você paga, as pessoas pagam hoje, Roberta, mil dólares para trocar o telefone por conta, quando você vai ver os comparativos de benchmark, de comparação, para trocar milissegundos. Milissegundos. Hoje, se a gente conecta a internet 3G, isso já gera uma ansiedade. A gente construiu um comportamento que é muito tóxico. Quando ela fala, não levei muito tempo, não, foram dois anos. Mas você sabe qual é a diferença? Para quem olha uma carreira de 30, dois anos é nada. Sim. Quando você sabe que vai ser para sempre, que você pode entregar por muitos anos, dois anos é nada. A maior angústia que eu recebo hoje em dia são mulheres que se viram mais experientes, mais velhas, com a vontade de passar a transitar para a área da saúde, ou ainda, poxa, eu sempre quis nutrição, mas a nutrição não era, não acreditaram na nutrição que você acreditou lá atrás. Sim. Agora todo mundo quer vir para a nutrição, mas naquela época. E aí as pessoas falam, mas será que ainda dá tempo para mim? Mulheres de 34 anos. Eu falo, você não vai dedicar 30 anos para essa profissão, pelo menos? Que legal. 30 anos, quando você vê dois, que eu aconentei isso. Porque minha vida toda, não só no âmbito profissional, eu estou cutucando o tempo. Eu estou sempre cutucando o tempo. Estou sempre cutucando o tempo. voltar para as tuas formações. Então, vamos lá. A gente já conseguiu aqui montar o seu currículo. A gente tem uma residência em cardiologia. É isso? Eu tenho uma residência na USP Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina, que é uma residência em clínica médica e nutrição. Clínica médica e nutrição. É. Depois, eu quero... Depois, eu fui me encantando pela cardiologia. Fui indo mais para a sociedade brasileira e para a sociedade de cardiologia do estado de São Paulo e prestei a prova de título de especialista em cardiologia. Nutrição em cardiologia. É nutrição em cardiologia. Prova. Prestei, passei. Está lá. Vamos ver se vai caber aqui no dedo todo. Está lá, comigo. Então, a gente já tem residência, temos nutrição em cardiologia. Cadê o mestrado? Ele já chegou aí. Aí, eu fiz uma especialização em nutrição esportiva na USP São Paulo. O Lancha foi... Era o professor. O Lancha ajudou o professor. O Lancha comentou. E eu fiz... Porque ele não passou pelo Lancha, né? Entrou na nutrição, obviamente. Sim, o Lancha foi professor. Aí, teve todo um processo onde eu fiz parte da diretoria da SBAM, da própria sociedade de cardiologia. Eu tive esse lado também, que eu acho que é um lado de doação importante, que eu acho que é significativo. E aí, foi quando eu encontrei esse professor e fui dar a minha primeira aula maior num congresso grande. Ele acontecia em Campos do Jordão. Então, fui lá e foi muito bem. Fui muito tranquila pra essa aula. E ele foi assistir minha aula. E aí, foi quando ele me chamou, ele falou do mestrado. E eu falei, vou fazer. E aí, era um desafio. Porque eu tinha duas crianças pequenas, né? Dois meninos, de sete, oito anos, porque eu tive os meninos muito próximos. E aí, eu tinha que viajar. E tu, Ribeirão. E eu já tinha o consultório. E eu entendo que o consultório não dá pra gente largar. E, olha, eu volto depois do mestrado. Não dá. E aí, sabe o que aconteceu naquela época? Muitas pessoas, ao invés de falar, Roberta, parabéns, você entrou no mestrado. Nossa, mas como você vai fazer? Você vai largar a sua família? Ou você vai... Não. Pelo contrário. A responsabilidade que a mulher... A mulher, eu vou te interromper. Sabe? Não pode fazer isso. Está no manual do podcast. Não interrompa o entrevistador. Você pode, porque você é o dono do podcast. Não interrompa o convidado. Mas isso é uma coisa importante, principalmente estando de frente pra duas mulheres. Vocês carregam um peso maior. Claro. Não tem jeito. A mulher carrega um peso maior. É pela expectativa que as pessoas têm, né? Talvez a gente não carregue porque, por exemplo, eu tive uma pessoa incrível do meu lado que me ajudou muito. Sim. Me ajudou. Olha, a gente carrega algumas coisas. Não, me ajudou, né? Ela dividiu responsabilidades comigo. Mas a expectativa que as pessoas têm é... Não, se você tem filho pequeno, você jamais faz qualquer coisa que você deseja muito. Se isso significa ficar mais tempo longe dos seus filhos, né? Mas eu acho que tem um pouco também das pessoas fazerem um espelhamento. Ah, do que elas fizeram. Eu queria fazer o que ela faz e não tenho muitas vezes coragem. Então é melhor ela ficar também. Aí volta de novo a experiência do tempo. Como eu vou equilibrar isso? Porque tem uma coisa interessante, não sei se vocês percebem isso. Quem tem inveja da gente é quem está muito próximo e quem não acredita na gente é sempre quem não fez mais do que a gente fez. Quem fez mais do que a gente fez, quem está muito acima, acredita muito. Você pode falar a história mais louca do mundo. Se eu chamar o Elon Musk aqui para trocar uma ideia no podcast e falar para ele de alguma ideia, ele vai dar um super apoio. Não, que legal. Você quer botar um tobogã nos Anéis Saturno. Que ótimo. Que coisa interessante. Parece que as pessoas que já venceram, que já passaram por algumas etapas de desafios, elas acreditam que você também pode vencer. Só duvida quem nunca venceu o desafio. E o que me coloca muito medo, me deixa muito receoso, é que essas pessoas que não venceram desafios, quando estão muito próximas de uma mente brilhante, de uma alma forte, uma pessoa que quer vencer, elas podem anular. Imagina se você escutasse as suas amigas. E eu vou fazer uma reviravolta no podcast e vou voltar, porque eu estava aqui, eu estava na residência, fui para a especialização em cardiologia, a gente estava entrando na SBAM e na especialização em nutrição esportiva. Estou continuando aqui, voltei. Viu como eu recuperei a pauta? Voltei aqui. Mestrado. Vamos chegar. A gente deu uma volta grande, mas eu estou aqui. Estou anotando aqui nos dedos. Está faltando. Eu sei que vou preencher a mão toda. E aí veio o mestrado. E aí foi o grande desafio, porque eu sou uma mãe muito preocupada que eles dessem certo. E era uma fase difícil. Embora eu tivesse uma estrutura e tudo mais, minha preocupação é como eles iriam na escola, acidentes domésticos, coisas na perna. E aí eu sentei bem com eles. Eles me entendiam muito bem, mas apoiaram. E hoje eu vejo que eu fiz a escolha super certa, porque os meus dois filhos, assim, eu acho que eles são meus fãs. E eu posso falar isso com muito orgulho. Eles são meus fãs. Eles são meus filhos, eles são meus amigos. Para ser fã da mãe, isso é demais. E aí foi muito legal. Assim como eu sou fã deles também, eu acho que existe essa relação de crescimento. Vamos para frente. Acho que esse é o legado que eu deixei para eles. Mas eu tinha receio. Eu não falo nem medo, que eu acho que a palavra é um pouco mais pesada. Mas eu tinha receio de estrada. Pegar lá, estradão, direto. A aula começava às oito da manhã. Eu não queria deixar os meninos mais tempo. Eu saía às três da manhã. Dito. E não perdi uma aula na vida. Você saia às três da manhã todo dia? Não, eu ia duas vezes por semana. Aquela como se fosse fácil, né? Acordar às três da manhã duas vezes por semana. Só duas vezes por semana. Mas qual que era a pegada, gente? Vocês imaginam. Esse professor foi maravilhoso, doutor André Schmidt. Por quê? Porque não era comum, naquele momento, que foi também em 2003, você fazer uma coleta de dados sem estar dentro da universidade. De novo, eu cutucando o tempo. Aí ele falou para mim, não, você mora em Itu. Nós precisamos de sangue externo. Olha. Da população que vive. Você vai trabalhar com fator de risco cardiovascular. Vamos pegar uma população real. Foi pegar a população de Itu. E aí nós pegamos a população de uma antiga fábrica de bebidas que tinha em Itu, que abriu para a gente uma porta enorme. E eu tive uma população maravilhosa de quase duas mil pessoas para fazer o meu mestrado e o meu futuro doutorado ali, né? Então foi muito legal. O cara teve visão. E aí a USP aceitou, porque era muito... Não, essa pessoa vai fazer, não vai desistir. E assim eu comecei o meu mestrado em fatores de riscos cardiovasculares na cardiologia da USP Ribeirão. Que legal. Quer dizer, pessoas que te alavancaram. Acho que a gente pode tirar uma reflexão disso aí. Procure pessoas que reflitam a luz, que te iluminem, na verdade, que te coloquem para frente. Percebam qual é o momento da bifurcação. Intuitivamente, algum sinal vem quando você quer dar um salto. Salto respeitando a altura que você vai. É um risco medido, mas muitas vezes não é. E muitas vezes eu tive que... Vamos lá. Vamos ver o que vai dar, mas com a consciência daquilo que eu queria. Então, isso é muito importante. Porque eu poderia falar, ah, não, isso não é para mim. Não, era para mim. Eu queria fazer... Tem uma coisa interessante do risco. Era para mim porque eu queria. Ponto. Eu adorei. Tem uma coisa interessante do risco. Vou usar isso para a vida. Vocês já viram a probabilidade? Risco, você está calculando uma probabilidade, né? Aí vem os matemáticos falando, mas a probabilidade de uma aeronave, de um acidente de aeronave, é uma para 55 tantos milhões. Não muda. Você continua tendo medo. Sim. Se falarem que é uma para um centibilhão, você vai continuar tendo medo. Se falarem que é uma para um trilhão, que é uma coisa... Aí a probabilidade de acontecer... Você vai continuar tendo medo. É isso. Essa coisa de calcular risco para mim... É isso. Não, vocês acreditam? Eu não acredito muito não. É risco, é risco. Se tem uma chance, um bilhão de chance, é risco. O 8,80 da mesa. Não, é assim, existem negócios mais arriscados. Existem, por exemplo, ela ir duas vezes por semana para outra cidade dirigindo às três da manhã é um risco. Ela ir cinco vezes por semana é outro. O cansaço é muito maior ao longo de uma semana. Professora de matemática, desculpa, tá? É a minha professora de estatística, a senhora me perdoe. Tá? A minha professora de estatística aí na Fiocruz. Mas eu entendo o que você quer dizer. Entendeu a reflexão? É fácil desistir quando o risco é um ou quando é cem. Basta você querer desistir e não querer o que você quer. É por isso que ela falou. É o que está entre amigos. Eu acabei de falar uma bobagem aqui, falando do cálculo, a minha amiga me salva com a reflexão dessa. Vamos arrependir, então. É fácil desistir quando o risco é um por cento ou cem. Basta você não querer o suficiente. Existiam fatores que, às vezes, faziam muito mais que você pensasse em não sair dali do que ir. E aí eu ficava olhando, sabe, pra quê? Pra parede do meu consultório, dos meus certificadinhos, ele falou assim, ali vai do mestrado. No dia que eu estava muito cansada ou chateada, ali vai do mestrado. Ali vai do mestrado. Ali vai do mestrado. Você me lembrou uma palestra de Simon Sinek, que fala sobre o Golden Circle, em que ele fala que existem dois tipos de pessoa. Aquelas que enxergam... Eu vou estragar a história se eu não contar do começo. Eu posso contar? Fica à vontade. O que acontece? Ele fazia maratona com um amigo dele e depois de 21 quilômetros, sempre tinha no final um piquenique. E ofereciam várias coisas, brindes de graça e geralmente comida, porque você acabou de correr 21 quilômetros. E ele esperava ansiosamente pro momento do piquenique. Ele falava, eu corria pelo piquenique. Eu só ia pelo piquenique. Porque eu podia correr em qualquer lugar, mas lá eles me davam comida de graça. E naquele dia estavam dando rosquinhas de açúcar. E eu sou apaixonada por rosquinhas de açúcar e estava com esse meu amigo, terminamos a corrida, eu falei, vamos lá. Eles estão dando rosquinha de açúcar. Meu amigo falou, não, olha o tamanho da fila. E eu falei, mas eu não vou. Olha o tamanho da fila. Ele falou, cara, desculpa, mas eu não vou ficar sem ganhar rosquinha de graça. Eu vou lá pegar rosquinha. E ele falou, quando eu cheguei e fui me aproximando, não era uma fila. As pessoas estavam ali conversando. Eu simplesmente falei, com licença, com licença, com licença, enfiei a minha mão, peguei a rosquinha e saí comendo minha rosquinha feliz. E eu olhei pro meu amigo e nesse dia eu percebi que o mundo é composto de duas pessoas praticamente. Aquelas que só conseguem ver aquilo que elas desejam e aquelas que só conseguem enxergar o obstáculo pra chegar onde elas querem chegar. Olha, boa. E aí, você contando essa sua história do tipo, é uma estrada, são meus dois filhos. A única coisa que você conseguia enxergar quando você olhava pra sua parede do escritório e via aquele espaço é, ali vai o título do meu mestrado. Que eu quero fazer e tá decidido. Demais. E eu me lembro que na época, eu até ouvi essa frase, você vai matar um leão por dia, mas a gente vai te ajudar. Mas ali, né? Minha família não morava em Itu. Só a família do meu ex-marido. Claro, tive apoio também, mas era uma coisa muito, uma decisão muito pessoal. Era minha, né? Os meus anseios, as minhas angústias eram meus. E aí tinha essa motivação de força maior. E eu percebi, e o mais legal, falando de tempo, eu sei que você vai andar um pouquinho mais ainda, mas sabe o que é legal? Que com 58 anos, eu percebi que isso não mudou. Isso tá aumentando. Você tem ponta disso. A gente não chegou no doutorado, mas eu quero aproveitar essa questão da sua formação. A gente trouxe muito a Roberta de bastidores, assim, falando muito sobre você. E aí, Roberta? Com essa, toda essa formação que você tem, você tá entre as nutricionistas que tem o maior currículo no Brasil. E eu sei que você não lida bem com isso, porque você acha que é uma coisa normal. você é uma pessoa que, tipo, ela, pra ela, ela fez três especializações, quatro especializações, mestrado, doutorado, todas as residências, tem 30 anos de carreira. E pra ela, tipo, é trivial. Ela acordou, arrumou o cabelo e foi passear no parque. Roberta, a gente precisa falar sobre essa tua formação tão robusta e como que você enxerga a partir dessa perspectiva da tua formação. Eu sei que você vai ter muito cuidado, porque você é uma pessoa que não fala do outro, eu nunca te vi, nunca te presenciei falando de ninguém, mas como que você olha pra nossa profissão hoje? O que que você entende como, digamos assim, um requisito, alguns requisitos pra gente poder bater no peito e falar, cara, eu sou um nutricionista, eu sou um profissional completo, eu sou um profissional que, que assim, seguro no meu conhecimento, consultório, acho que a pergunta é muito por aí, porque você tem muita formação, você tem muita vivência, tem muita estrada, experimentou muito, você não treinou um final de semana pra virar quem você é hoje, você treinou durante 30 anos, né, então, é, e aí é meio que, o que que, falta alguma coisa pra nutrição hoje? que recado que você daria pra essa galera que tá com pressa, tá faltando alguma coisa pra nutrição hoje? Eu vou te falar uma coisa pra vocês, pra todos, que é uma coisa que eu acho que tá na minha mala de vida e vai embora comigo pra onde eu for, não é só pra nutrição, tá, mas eu acho que uma coisa muito importante pra você vencer, vencer e ficar, meu pai falava que existe uma diferença entre cometas meu pai falava muito isso pra mim, existe diferença entre cometas e estrelas, o cometa chama atenção e passa, mas a estrela fica, porque ela precisa deixar um legado, e pra deixar um legado não é só você ser expertise, estudar muito, né, ter todo esse processo, estudar é uma coisa, é uma herança que ninguém te tira, mas eu acho que o bril, a humildade equilibrada, né, a gente já conversou sobre isso, até, acho que é um ponto que eu preciso também tomar esse cuidado, são fundamentais, então eu acho que isso tem faltado um pouco na nutrição, me assusta um pouco essas questões de rede social, por exemplo, que a gente vê coisas maravilhosas e vê outras que se tornaram desserviços, e aí a gente com todo o nosso critério vai e vai tentando trabalhar isso, acho que você falou uma coisa que é muito importante, a gente tem que valorizar essa experiência, a experiência tem que ser valorizada, talvez eu esteja sendo, sim, um pouco trivial demais, talvez seja um ponto de reflexão pra mim, porque eu não quero, eu penso no 70, eu penso no 75 e eu quero aquele instituto lá formando outras pessoas. O que acontece, Roberta, a minha visão de bastidor parece que a nova geração por não ter e não conseguir comprar o tempo, ela critica o tempo. Sim. O jovem ele chega pra você e ele diz, não, mas você tá há 30 anos, você tá antiga, você tá, cara, você tem há 30 anos que você repete aquilo ali, é a mesma questão, você quer voar num avião que tem um cara que tá há 30 anos pilotando aquele troço, que ele já passou 7 mil, 10 mil vezes, ele olha a nuvem, ele, não, essa nuvem aqui é só virar um pouquinho pra esquerda ali que tá tranquilo. Ou você quer uma pessoa que parece que a gente constrói um discurso dos mais jovens contra a experiência porque ele não tem, é uma coisa que ele não vai conseguir comprar, ele vai tentar montar uma estratégia, ele vai tentar mostrar um posicionamento, mas não tem, ele tem 3 anos, ele tem 1 ano, ele tem 2 anos, né, eu tô falando desse pessoal jovem, e muito novo, essa questão da experiência dentro da carreira, porque me parece, te observando, você vai totalmente na contramão disso, você é uma pessoa que tem toda essa formação e pouco se divulga, pouco, você se coloca ali no seu cantinho e não bota tudo isso pra fora, eu acho que você tem que colocar mais, ser mais combativo, mas a pergunta era o que você acha voltando aí. E é muito gostoso ouvir ele falar isso, eu ficaria horas ouvindo ele falar isso, porque eu acho que isso é uma coisa muito gostosa e para o próximo passo acerdado, você não sabe nem o que você tá cutucando, hein, você cutucou. Então vai continuar? Ah, mas vai continuar com toda certeza, né? Sim. O que você tá mirando aí pra frente, Roberta? Bom, quais são os próximos 10, 20, 30 anos? É, eu acho que os 10 próximos 20 anos é divulgar, ampliar esse legado, sabe? Eu acho que isso é muito importante, eu não vejo aquele instituto, olha, lá mais pra frente eu vou alugar esse espaço, é um super espaço, né? Foi um espaço construído a dedo, eu fiz a planta daquilo. O paciente, ele entra, ele vê os dois lados, a parte teórica, a parte prática, a horta de ervas, o espaço gourmet funcionando. É um sonho, né? É um sonho, né? Só que assim, poucas pessoas muitas vezes têm condição pra isso, entende, Valentim? Poucas pessoas, Roberta, às vezes vão conseguir construir aquilo. Seria uma negligência da minha parte não dividir. Legal. Seria uma negligência da minha parte não dividir, e foi quando eu mirei você, né? E você, e outras pessoas que eu admiro, e falei, eu acho que eu quero montar um curso de capacitação, eu quero, eu quero ajudar, né? Eu quero trabalhar mais nesse processo, mas não só isso, tá? Aí vamos falar do tempo? Eu também entendo que os mais jovens têm algumas coisas do meio digital que eu percebo, tem que ser mais rápido pra algumas coisas. A Roberta, 2024, vai acelerar, vai ser a Roberta 2.0, motor V8. Olha que interessante ouvir a Roberta falar, né? A gente tende a observar as pessoas ficando mais velhas e falando, eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que dizem. Ela fala aqui, eu olho pras pessoas mais novas e falo, nossa, elas fazem esse digital muito rápido, eu quero. E eu acho que isso é um diferencial tão grande em quem você é e como você se construiu, porque quando eu entrei, e é real, eu conheci a Roberta porque eu entrei pra dar aula num curso de Medicina do Estilo de Vida do Einstein, numa pós-graduação, e eu entrei pra dar essa aula e eu lembro que eu tinha acabado de pegar meu título de mestrado e eu falei, gente, só por hoje vocês podem me chamar de mestre, mas é só por hoje, eu nunca mais vou pedir. Mas quando vocês forem perguntar alguma coisa, vocês falam, mestre, eu gostaria, só pra eu sentir que eu peguei o meu título de mestrado, porque foi muito difícil fazer mestrado, também com duas filhas, três empresas, foi muito difícil. E eu brinquei e tal, e aí, quando a gente conversou, depois a gente conversou, né, no almoço, no intervalo e tal, eu vi o tamanho da experiência da Roberta, eu nunca vi na Roberta a sensação de que ela não tinha nada pra aprender comigo. Eu nunca vi isso nela. E eu acho que isso também é importante, a gente dá muito conselho, nós que estamos mais velhos, né, tendemos a dar conselhos aos mais novos, mas eu acho que esse conselho, eu acho que serve pra nós, mais velhos. Ela nunca olhou uma pessoa com a sensação de que ela não tinha nada pra aprender. Nossa, isso é verdade. E eu tinha muito pra aprender com ela. Sim. Certamente, naquele momento, eu tinha mais pra aprender com ela do que ela comigo. Ela tinha a minha aula pra aprender comigo, mas eu tinha muito mais pra aprender com ela, sabe? E eu acho que isso faz toda a diferença. E eu acho que vem daí também essa sua vontade de devolver, né? Muito. Porque você tem 30 anos de experiência, um espaço maravilhoso, mas quem você quer entrando no seu espaço são esses jovens. Com certeza. Eles têm o que eles têm. Eles têm o digital, a rapidez, mas eles não têm o que você construiu por 30 anos. É isso mesmo. E você querer abrir essa porta e entregar é muito incrível. E vejo as pessoas muitas vezes, assim, né? Posso ir lá conhecer o espaço e não é só os mais jovens. Ah, não. Eu quero um espaço. Não, você citou... Eu não sou nem tão jovem. Você citou muito as pessoas também, por exemplo, que se formaram e que pararam e que estão querendo se reinventar no seguinte sentido. Parou mesmo e quer voltar. Então, eu também, por todo o histórico da minha vida, que não foi só a questão de profissão, já muitas coisas aconteceram, claro, eu nunca vou dar uma fala negativa para isso. Nunca. Porque existe essa possibilidade. Se você tem a vontade, se você quer, já é mais que meio caminho andado. Por isso que eu falei sobre bril. Muito é do que a gente tem em casa. Do que você incorporou de valores. Não é só assim. você nasceu assim com vontade e acabou. Você tem coisas que você vê e que você fala não, eu quero mirar isso ou eu quero esse caminho diferente do que eu vi aqui. Você vai pegando as experiências e você vai tirando o melhor supra-sumo. É isso. Eu quero conectar vocês duas aqui ao longo desse nosso bate-papo. Eu enxerguei... Me corrijam se eu estiver errado. A Roberta, lá na década de 80, ela olhou para a nutrição clínica, olhou para o cuidado clínico, olhou para o espaço gourmet e falou, cara, esse é o novo momento. A Roberta Carbonari, quando ela aterrissou na nutrição há muitos anos, o que aconteceu? Ela tinha pronto o roteiro. Pronto. Qual era o roteiro dela? Entrar na clínica que ela fundou, atender pacientes do perfil que a clínica atende. São pacientes de esporte, pacientes nutricionais, porque estava pronto. Ela não precisava se mexer muito. E o que a Roberta fez? Ela começou a atender, olhou e falou, não, é o ser humano, é mais. Está além do papel. Não é o papel. Não é esse o caminho. Entendeu? Isso eu achei fantástico. Da Roberta, nesse momento, você virou, quando você trouxe a nutrição clínica, trouxe essa visão, pô, eu tenho que ensinar a pessoa, enfim, o atendimento clínico-nutricional e a Roberta com esse fator ser humano, que toda a carreira dela, a Roberta, ela esteve ligada às relações humanas. Ela gerenciou grandes equipes, ela sempre lidou com o ser humano. Isso é uma conexão que eu vejo grande na história de vocês duas, assim, sabe? Sim. Pegar, estava pronto, né? Faz sentido isso que eu coloquei para você? Você pegou tudo. A gente está de um lado, estar com uma pessoa que foi para o tecnicismo todo. Roberta foi no tecnicismo, olhou aquilo tudo e falou, cara, eu quero trazer, eu quero olhar através desse papel aqui. Tem um ser humano que vai receber essa dieta. E isso foi uma coisa... Você sabe, que parte foi lindo assim como você contou, mas eu tenho que ser bem honesta também que a outra parte partiu de um pragmatismo maior do que esse romance lindo que você contou, mas eu vou usar ele a partir de agora. Eu vou usar exatamente... Não foi legal? A sua história foi perfeita. Muito menor do que o que eu vou contar aqui. Eu vou usar ela, entendeu? A verdade é que... O que acontece? Lembra que eu falei que no meu caminho eu fui coletando tudo que podia ficar? Sim. Eu fui analista de produtividade e qualidade, eu fui auditora de ISO 9000, né? O meu trabalho, ele era extremamente racional. Eu vou olhar quais são os indicadores, eu vou criar os planos de ação, eu vou implementar, eu vou monitorar, eu vou revisitar, eu vou criar outro plano. E era assim. Aí eu entro na nutrição e eu vi as pessoas olhando a nutrição com um olhar muito apaixonado. Eu sou apaixonada pela nutrição, a minha vida inteira eu busquei comida e receitas e não era eu, essa pessoa não era eu. Eu fui pra nutrição porque eu precisava de certa forma ajudar, né? A construir essa equipe de nutricionistas, porque a gente expandia a clínica e obviamente eu precisava entender aquilo pra poder fazer, até pra eu selecionar uma pessoa pra trabalhar na minha clínica, eu precisava minimamente conhecer o que era aquilo, né? Porque senão nem essa visão eu teria. Só que aí quando eu entro na nutrição e começo a observar, começo a aprender a teoria da nutrição, eu começo a estudar também a história da nutrição, né? Como a nutrição começa na saúde pública, depois no hospital e como todo um protocolo de atendimento nutricional foi criado. Quando a gente olha esse protocolo, a gente tem uma coisa perfeita acontecendo, que é que você viveu e que eu quando fui fazer o estágio eu pude assistir e falei cara, isso funciona incrivelmente bem. Você tem uma prescrição perfeita e essa prescrição considera tudo que esse ser humano precisa ter baseado em evidência científica. só que essa prescrição chega na cozinha de um hospital e ela é feita por nutricionistas maravilhosos coordenando uma equipe maravilhosa. E aí sai uma bandeja com exatamente o que você queria que o seu paciente recebesse e ele recebe a nutrição. Perfeito. Então, eu fui acompanhando esse fluxo, esse processo como gestora, como auditora, falei de onde começa a onde termina a nutrição. Maravilhoso. Vamos ver o que está acontecendo nas clínicas. As pessoas pegam a mesma fórmula e pegam o mesmo protocolo. Só que para muito antes da bandeja. Você entrega a prescrição para um paciente e fala vá buscar a bandeja. Entre a sua prescrição e a bandeja existe uma vida. Não é alguém que vai entregar essa bandeja dentro de um ambiente hospitalar controlado. E aí eu entendi também estudando que grande parte da nutrição não está funcionando. Não é porque ela está errada, ela está certíssima. é porque ela não está sendo feita. As pessoas não estão acessando essa nutrição que está pronta na prescrição. E aí eu entendi que se eu quisesse, aí sim eu fui me apaixonando, eu olhava para as pessoas e falava, entendi por que você é apaixonada. Agora eu entendi, entendi tudo, entendi perfeitamente. Não dá para ir só na prática, não dá para ir com tanto pragmatismo porque a gente está falando de seres humanos. Se eu quisesse, e aí foi muito olhando para o meu atendimento, mas eu não quero que a pessoa, imagina, a pessoa que é auditora, ela quer ver o resultado. Então, a pessoa vai entrar na minha clínica e se eu entregar simplesmente o papel, eu estou com uma chance de 87% de chance, quando a gente fala de risco, disso não dar certo. Ela continuar comendo do jeito que ela come, com o mesmo problema que ela tem. E eu fui só alguém que passou pelo caminho dela. Eu fico pasma quando eu vejo nas bios, né? transformei 10 mil vidas. Eu falo, jura, cara? Eu juro que eu queria ter a sensação de ter feito isso também, porque mesmo que eu tenha feito 10 mil consultas com 10 mil novas pessoas, ainda assim, uma vez, eu não fui capaz, vendo essa pessoa um dia, eu não fui capaz de transformar uma vida inteira, porque a gente tem dificuldade ainda de transformar a alimentação só dessa pessoa. Imagine uma vida. Então, foi aí que eu fui buscar. Eu falei, eu preciso estudar além disso aqui, eu preciso encontrar ferramentas para incrementar o que eu vou fazer. E esse paciente não é um paciente que é um esportista que chega lá e fala, só quero comer para poder performar melhor. Esse cara, você fala para ele, frango, frango, arroz, arroz, batata, batata. É a coisa mais tranquila do mundo. Às vezes, dá vontade de sentar lá e atender 10 esportistas e falar, que tranquilo. Mas, a questão era, e aquele que você fala, dá para a gente tentar pôr só duas folhas de alface hoje no almoço? Ah, eu odeio alface. Eu precisava falar com essa pessoa, entende? E foi aí que eu... Eu acho que essas pessoas, esses desafios são aqueles que motivam muito, motivam muito a gente, aquela sensação positiva de você entender também que não dá para chegar lá e, como você falou, de um dia para o... É indo nada para o perfeito, né? Que é justamente a tarefa do alface. Cada pedacinho que você percebe uma mudança, cada motivação é como se fosse um bálsamo para você e eu sinto isso como um combustível. Para mim, é um combustível. Nossa, é isso, né? Que bom. E a gente revê os nossos aceitos e nossos erros. Claro. Não digo erros, mas... Ah, erros. Eu erro. Erros, sim, na minha trajetória. Às vezes, até maneiras de falar. Uhum. Né? Quando você fala, por exemplo, entregar uma dieta, ele tem uma... Uma certa... Conotação. Conotação. Quando você fala, eu chamo para o espaço gourmet, vamos trabalhar juntos o seu plano de ação? Boa. É outra coisa. Plano de ação. Plano de ação não é só comida. Não, e a ação é da pessoa. Você fala muito sobre isso, vocês falam sobre isso. Até se chegar na questão da comida, quantas cebolas nós não tivemos que debulhar para saber o que acontece ali dentro. A hora que você senta ou a hora que você não sente, né? É muita coisa. Mas você trouxe uma reflexão que eu gostei sobre o erro. Eu acredito, eu quero contribuição de vocês, que essa geração que chegou agora, ela não entende o erro como parte do processo. Não pode errar. Você não pode postar uma coisa feia no Instagram. Você não pode... Não tem... Eles não podem errar. É mais grave ainda. Não pode errar. Eles são proibidos de errar. Não pode errar. Se você... A gente errava, não saia no Google. Não saia no Google. Eles não podem. Não saia no Google. Se a gente errar, vai pra rede social, a gente é exposto e isso cria um ambiente onde por não aceitar o erro, você faz o errado e se convence que aquilo tá certo. Ai, que boa frase. E continua. Você tá errando e você não. Eu não erro. Logo, tudo que eu faço tá correto. E essa reflexão polui a visão das pessoas. Elas não têm consciência de que elas estão errando. e também traz uma coisa que pra mim é muito perigosa. Não deixe a pessoa se desenvolver mais quando é inevitável lidar com o fracasso que o erro bate a porta porque ele vai bater. A vida cobra. O erro vai chegar. Você vai acordar pra tomar café da manhã e ele vai estar sentado olhando pra tua cara falando você errou. Sim. Você fracassou. Ele vai te olhar no olho. E aí, como essa pessoa não está preparada a lidar com isso ela desmonta. O erro na minha vida é... O erro na minha vida muitas vezes eu ligo pros meus amigos chorando, pedindo ajuda me ajuda mas eu sento com ele de manhã eu falo tá bom ok você vai querer frito ou mexido? Faz parte. Se ele sentar a frustração quando chega pra tomar café da manhã comigo você quer o frito ou mexido? Vai suco de laranja de uva enfim café com ou sem açúcar faz parte a gente precisa aceitar que o erro que a frustração que a bifurcação acontece sabe? Revisão de rota eu acho isso sabe? Revisão de rota a aviação né? Vamos voltar pro piloto se o piloto não aceitar que existe a tempestade ele vai jogar o avião no meio de um acúmulo de nimbos ele vai jogar o avião no meio de um furacão que ele vai olhar no radar aquilo ali é um ponto de tempestade ele não mas tempestades não existem eu sou capaz tudo o que eu preciso está dentro de mim força foco e fé nem sempre imagina um piloto desse gente imagina que coisa maravilhosa força foco e fé dentro de uma nuvem de gelo olha que maravilha não dá e a gente tem visto algumas pessoas entrarem em nuvens de gelo e assim você traz a questão de revisão de rota de uma forma muito elegante né? por quê? porque eu tenho certeza que a nutrição que você pratica hoje não é a que você começou praticando não e eu tenho a certeza disso porque eu não pratico nutrição há tanto tempo e a que eu pratico hoje não é a que eu praticava no começo só que isso só foi possível por revisar essa rota e por conhecer seus erros né? não foi pelos acertos porque é o que o Val falou se você vai pelos acertos você faz sempre a mesma coisa pra sempre acertei e vou ficar aqui tá? foi por todas as outras questões agora imagine que as pessoas estão sendo ensinadas ao sucesso não ouvindo histórias como a da Roberta a Roberta já contou aqui a faculdade a residência a prova de título já não sei mais quanto aí ela abriu um negócio centro de apoio aí ela já tem outro negócio ou seja tudo isso é uma história de construção e aí quando a gente pergunta dessa história de construção ela traz especialmente pra gente tudo que ela trouxe aqui em especial foram as dificuldades as dúvidas e dificuldades que você enfrentou quando os jovens a gente está parecendo três tios falando jovens eu só tenho 45 eu não eu tenho mais que vocês mas quando a gente vê as pessoas hoje vendendo uma forma de ajudar aos jovens e não só os jovens porque não só são jovens que estão caindo nessa na modernidade a gente tem ouvido assim ó venha que eu vou te ensinar em cinco etapas e dez módulos a ser uma pessoa de sucesso aí ele pode até conseguir desde que ele coloque ali na mesa todos os erros que ele cometeu e todas as revisões de rotas que ele fez porque quando eu fui abrir negócios ou quando eu fui empreender eu queria falar com pessoas que tinham feito isso pessoas que tinham essa estrada tinham passado por essa caminhada porque o que elas vão me ensinar ali não é como fazer porque cada um vai fazer da sua forma porque cada um é único na sua estrada mas o que elas tinham pra me ensinar é deixa eu te contar meus erros porque sabendo meus erros e as cabeçadas que eu dei talvez você não precise passar pelo que eu passei e aí você vai mais leve pra esse caminho o que você vai fazer eu não sei eu só vou te dar uma lista de não faça isso os meus jamais faria novamente pra você observar e aí você não erra é aquilo eu vi uma pessoa pôndo um dedo na tomada ela levou um choque eu não preciso pôr também e quando a gente fala com uma pessoa que tem pra ensinar a gente fala com uma pessoa que depois de 30 anos e viveu tudo isso ela tem como sentar com você e quando você perguntar se eu fizer isso ela já fez ou ela já tentou ou ela já viu fazer e é esse o ensinamento que as pessoas não querem mais dar as pessoas não querem falar sobre os erros as pessoas não querem falar sobre a revisão de rotas as pessoas querem parecer todas muito de sucesso milionárias e vender a você um grande curso milionário de como ser milionário também e deixá-las mais milionárias entende? e aí quando eu ouço você falar eu quero abrir o meu centro de apoio e montar uma formação cara que incrível e quando será aberto essa é a minha pergunta muito a você porque ele já está muito bem formatadinho já em março a gente já começa abre as nossas aulas as aulas pra ensinar a galera sim eu gostei desse ensinar a galera ficou jovem né olha graças não ficou jovem esse vamos ensinar a galera agora eu preciso fazer uma coisa aqui porque você conforme vocês foram falando me veio um negócio na cabeça muito forte que eu vou pegar esse ponto que eu acho muito importante que as pessoas entendam isso os profissionais os nutricionistas futuros os nutricionistas atuais ele me fez uma pergunta que ficou assim meio que na minha cabeça o que você não faria ou não sei o que e aí você no começo falou ah deixe-o ir isso é um ponto no processo de crescimento no processo de empreendedorismo no processo de crescimento pessoal tem alguns momentos que se você não deixar ir alguma coisa eu queria ouvir uma âncora âncora que não é âncora de segurança é âncora pra te afundar sim e aí quando você começou a falar isso agora começou nossa me veio várias lembranças assim como que você pode no meio de um podcast que você tá gravando você começar a lembrar de coisa e não se perder no podcast né tudo bem não mas aqui imagina o que a gente se perdeu nunca a gente não se perdeu a gente tá no currículo a gente tá no currículo ainda ainda falta o restante da mão pra mim eu parava varava madrugada com vocês porque eu adoro fazer isso com coisas boas né com coisas boas mas veio na hora isso tua reflexão é da tchau vamos voltar pra aviação atenção tripulação portas em manual cross check confirmar qual é qual é qual é qual que você quer é a de decolagem a de decolagem não é da tchau é não é assim da tchau que eu digo pra você voar vai embora tipo é tripulação atenção tripulação portas em automático portas em automático cross check confirmar e vambora partiu 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 também a jovem partiu também a jovem só que sem tempo irmão é o mais jovem sem tempo irmão é maravilhoso tipo assim sem tempo irmão sabe como meu pai me ensinou seu pai falava isso meu pai falava parei contigo sabe o que significa parei contigo essa é boa meu pai hashtag parei contigo 86 anos há 7 anos atrás quando ele via que aquilo não funcionava ou que não era bom pra você ou que ele tinha tentado duas, três vezes e aquilo não reverberava olha o verbo ele falava filha parei contigo não era parar comigo era com aquela situação com aquela pessoa é o sem tempo irmão da minha filha parei contigo ele falava isso parei contigo gente temos o tempo né e ele chegou pra avisar que a gente vai encerrar mas ela tava nas reflexões não mas não mas ela vai ter as reflexões eu só tô avisando pra que a gente não tenha outro podcast entendeu até a gente não virar não viu o tempo passar ninguém viu ninguém viu ele voou Robertas quem começa fazendo as reflexões finais aí a Roberta sempre a Roberta a nossa comunidade de honra as Robertas né que honra mas eu acho que a reflexão é essa é eu não sou a pessoa certa pra dizer pra pra alguém esmoreça e pare por aqui nossa eu não sou a pessoa certa pra falar isso em toda a minha vida mesmo nas situações mais difíceis caí levantei chorei deu o tempo pra chorar vive o luto daquilo que não funcionou ou até que funcionou mas por alguma razão ele tenha terminado então eu acho que é isso as pessoas sabe terem compaixão de si mesmas mas não entrar na compaixão e ficar no vitimismo não o plano tá lá o propósito tá lá e eu acho que enxergar esse propósito com mudança de rota com parei contigo com tudo isso e ali a gente vai falar não é o propósito talvez ele possa ser ainda mais né pode ser melhorado também a gente tem que entender aquilo que verdadeiramente a gente quer porque senão é tiro pra tudo quanto é lado e não sobra nada né mas eu acho que é isso eu acho que a gente saber o parei contigo no momento certo siga em frente sabe é dar o norte eu acho que isso eu nunca vou dizer pra alguém pare por aqui tenta mais uma vez boa tenta mais uma vez eu não sei nem o que falar depois dessa mas eu acho que não tenho obrigada foi muito importante estar aqui ouvindo a Roberta estamos desligando aqui a Roberta é incrível mas eu acho que a reflexão que eu deixo é carregue com você saber o que vale e saiba identificar o que vale ao longo do caminho porque isso vai te construir tanto sabe então observe o que tem valor e leve o que tem valor com você e se despeça daquilo que não faz mais parte do seu caminho pra que você possa continuar crescendo continuar seguindo e uma coisa muito muito importante né todo mundo falou aqui de um professor eu já te ouvi falando de vários você falou de professores né um professor que tá ali de pé por alguma razão te ensinando ele tem algo pra ensinar né e eu acho que a gente precisa começar a buscar professores na vida e as vezes é um professor numa sala de aula as vezes é um professor da vida é alguém que construiu e fez né ao longo do tempo e você quer tá junto pra ouvir o que ele sabe falar o que ele tem de conhecimento e onde ele errou pra você poder aprender com ele então a minha reflexão na verdade é um agradecimento a você né por você ser essa professora da vida da nutrição sabe 30 anos como nutricionista você não foi uma pessoa que não quis olhar pra todos os lados você foi em todos os cantos você vasculhou em todos os lugares que você podia vasculhar pra falar bom o que que eu posso entregar e isso acho que é o mais bonito da sua história de melhor para as pessoas não é como eu posso me dar melhor na nutrição é o que eu posso entregar de melhor e eu acho que só dá certo quando se pensa dessa forma o que que eu tenho pra entregar de melhor pro mundo sabe e aí ele tudo volta pra você automaticamente simplesmente porque tinha que ser então obrigada foi um prazer estar aqui do seu lado uma honra foi muito bom demais deixa eu apertar a mão de vocês duas aqui não sei se tá opa conseguimos mas eu vou o terno é muito chique pra esticar até aqui não tem como esticar é sob medida é sob medida eu vou eu vou terminar falando o que eu assisti aqui que é uma coisa muito muito bonita que eu quero que todo mundo que assista esse episódio veja aqui duas mulheres de sucesso bem sucedidas elas estavam aqui o tempo todo uma virando o holofote pra outra não 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 você não não melhor você não melhor você não não melhor não não você que é muito melhor você tem mais tempo não mas você cara que coisa linda eu acho isso é disso que a gente precisa na vida é disso que a gente precisa na profissão a gente precisa dividir essa luz né porque aí apontou um holofote pro outro aí brilhou mais ainda eu sei que na física isso não se explica né somar duas luzes porque a Roberta é filha de um físico ela vai me filha tenora ela não vai ter como explicar que eu tô errado então fica ótimo e o mais legal então quando a gente junta duas estrelas elas brilham mais não pode me corrigir porque não tem tempo corta aí produção pra ela não poder me corrigir mais legal obrigado é tá junto é isso demais parabéns ninguém vai em nenhum lugar sozinho né por isso que o podcast tá aqui nós estamos em três né imagina você com o microfone na tua frente falando por nada a gente precisa de gente foi uma honra tá aqui com você meu amigo muito 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 não tem problema gente valeu por terem ficado aqui até agora um abraço até o próximo e a gente volta nas próximas semanas agora o roteiro eu me perdi a gente vai editar vai ficar bom mas é um tchau pra vocês obrigado Roberta obrigado Roberta valeu tchau 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 tchau